E todo mundo quer falar Pode, não pode, claro que pode Se você crê que pode, pode, que é, tudo pode Não tem, não rola, papo furado Pofoca que não cola, quem tá nessa tá por fora A nossa cima é forte, não abala, não cai Não tem teto de vidro, a nossa casa não cai É muro de concreto, parede de cedra Pofoca que não cola, quem tá nessa tá por fora Pofoca que não cola, quem tá nessa tá por fora E aí